Nesta sexta-feira, o dia será de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite, o tempo fica com pouca nebulosidade. As temperaturas ficam entre 20 e 28 graus. O coeficiente de marés é alto. À sexta-feira começou com pré-mar às 2h44 da madrugada. Às 10h30 da manhã é registrada a primeira baixa mar. Às 13h21 da tarde tem uma nova pré-mar. E o dia encerra com baixa mar às 11h46 da noite. As praias que estão impróprias para banho em Caraguatatuba são a Cocanha, a Prainha e a Palmeiras.